Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Em Sinop, no norte do estado, o setor que vem crescendo muito é o da industrialização, especialmente o de sucos e polpas de frutas. A produção local tem até abastecido outros mercados. O processo de industrialização começa antes mesmo das frutas chegarem até a indústria. O plantio é feito em fazendas próximas à cidade. A grande maioria das frutas produzidas aqui são destinadas à fábrica. Na natureza, para a produção industrial de tudo o que foi colhido. Aqui começa a classificação das frutas, que serão utilizadas para a produção das polpas. Nesta etapa é feita a limpeza e depois são separadas as partes que estão feridas. As frutas são submersas na água. Outras frutas, como o maracujá, são colocadas nesta esteira. Aqui elas são lavadas para retirar as impurezas que estão presentes na casca. Em seguida, a própria máquina, ao esmagar o fruto, separa a polpa da semente da casca. No caso do melão, do mamão e do abacaxi, essas frutas são descascadas e são picadas para posteriormente serem despolpadas. No caso do maracujá, ele é feito uma pré-lavagem também. E como a gente tem uma máquina semi-automática, então ela faz um processo totalmente automatizado, que transforma desde a fruta direto para a polpa. A polpa fica armazenada neste reservatório antes de passar por mais um processo, o empacotamento. A produção é constante. Estas formas são utilizadas para acomodar os pacotes. Em seguida, são levadas para a câmara fria, onde a baixa temperatura congela as polpas em poucos minutos. 30 toneladas de polpa são produzidas mensalmente. Além da polpa, um outro produto começa a chamar a atenção. O suco de frutas. O composto do suco é analisado em laboratório dentro mesmo da fábrica. Peço a produção do suco no tanque maior, onde eu coloco toda a matéria-prima juntamente com o açúcar. Eleva a temperatura, cozinho até uns 90, 92 graus, certo? Para posteriormente eu pasteurizar esse suco. Depois de estar pronto, o suco é mandado para esta outra máquina, onde será engarrafado. Após engarrafado, o suco é estocado para ser comercializado em todo o estado. A gente atende praticamente todas as cidades do estado de Mato Grosso. A gente tem pretensão de ir até o final do ano. A gente atender até mais dois estados, talvez. Esse é o plano de expansão para esse ano.